Então, seguindo aqui, abrindo novamente o terminal, se você quiser que ele pare o servidor, pressiona CTRL C, que aí ele vai perguntar, deseja finalizar o arquivo em lotes? Digita S e dá Enter. Pronto, ele parou. Tem um outro comando que é NGV, que é para que você possa visualizar a versão que está instalada aqui do seu Angular. Ele vai mostrar aqui a Angular CLI 6.0, que é a versão 6. Não se preocupem tanto com essas versões, desde que vocês estejam trabalhando em uma versão superior à versão 4, onde já estão sendo aplicados o TypeScript. Então, se você estiver acima da versão 4, já está excelente. Se você não tiver, faz aquele comando de instalação que eu mostrei nas aulas iniciais, e aí você já estará instalando a última versão, porque não teve especificação de qual versão está sendo instalada. Beleza. Estou mostrando esse comando que eu havia esquecido disso no começo das aulas, e é interessante para que vocês consigam ver e saber em qual versão vocês estão trabalhando. Ok. Tendo feito isso, vamos fazer o seguinte. Vamos começar com a parte de componentes, como eu havia dito. Como que eu gero um componente? NG, depois G de Generate. Não precisa digitar Generate, só você colocar G. Component. Porque além de componente, tem outras coisas que eu posso estar gerando. Então, eu preciso de utilizar essa estrutura aqui, para que ele possa entender que eu quero criar um componente. NG, G, Component, e o nome do componente que você vai estar inserindo. Eu vou colocar aqui, por exemplo, Clientes. Ok. E vou dar Enter. Então, ele vai gerar para mim um componente chamado Clientes, dentro do meu projeto na qual eu estou listando. Então, vamos verificar aqui o que acontece. Nós temos a nossa pasta App. Agora, foi gerada aqui dentro da pasta App, uma pasta Clientes. Perfeito. E essa pasta Clientes traz algumas... Vou até dar um CTRL menos para afastar um pouquinho aqui. Traz algumas especificações e arquivos aqui dentro. Ele tem um arquivo de estilização, que é o CSS. Um arquivo de HTML, que é onde nós vamos estar desenvolvendo o HTML da página, assim como eu expliquei aqui. Um arquivo de componente, que é para algumas classes em TypeScript. E o arquivo da classe principal, que alimenta as informações da sua página. Então, bem simples aqui, bem tranquilo. Eu vou voltar a utilizar o NG, serve para que ele coloque novamente no servidor. Se você estiver trabalhando com outro tipo de terminal, você pode abrir outras abas. Ou, se você quiser, pode abrir mais de um terminal aqui também. Deixar o servidor rodando em uma. E trabalhar aí com os comandos em outro. Então, não faz diferença. Dá para você fazer de ambas as formas. Vamos abrir aqui clientecomponent.ts e vamos entender melhor algumas estruturas aqui dentro. Importes, eu já falei para vocês. Dependendo do que nós formos utilizar, nós vamos ter que importar. Construtor é o método principal da classe. Tudo que eu coloco aqui, quando for inicializado, for chamado os clientes, será então executado primeiro. E esse aqui é um dos métodos de inicialização. Também, o que eu colocar aqui é executado assim que a página abrir. Tem o NG1init, tem o NG1enter, tem outros métodos que eu vou estar falando depois. Ok, tá. Ficou faltando explicar o selector. Porque eu falei do template URL aqui da app. É a mesma coisa. Então, é o HTML que vai ser alimentado por essa classe. E a folha de estilo, né? Que é o nosso CSS para a gente poder colocar algumas estilizações aqui na página. Já o selector é justamente a forma que você vai necessitar para poder fazer a chamada da página. Poxa, mas como assim? Vamos aqui, então, naquela página HTML principal que foi o AppComponent. Se você vier aqui embaixo e inserir, por exemplo, uma tag chamada appclientes, que é justamente o nome que está sendo definido aqui no componente dele, o que ele faz? Ele incorpora essa página dentro dessa AppComponent HTML, que é a principal. Então, ele traz as informações do template dessa página aqui para dentro aqui dessa outra. É uma forma simples demais de você fazer a associação dentro do Angular. Vamos fazer um teste? Vem aqui dentro dos clientes.html. Ok. Ele só está aqui. O clientes work. Eu vou colocar aqui. Esta é a nossa página de clientes. Ok. E aqui, quando ele carregar essas informações, vamos ver se o servidor já inicializou. Já inicializou. Está compilado. Ele precisa, então, incorporar a página de clientes aqui para mim. E é isso que aconteceu. Esta é a nossa página de clientes. E qualquer alteração que eu faça aqui será, então, replicado e será inserido em quem tem esta referência. Beleza. Tá. Mas, e essa página App? Como que ela mesma é chamada? Ela é chamada através dessa página Index. Percebam que aqui na página Index, dentro do body, que é o corpo da página, nós temos um AppRoot. E se você vem no AppComponent.ts, você vê que justamente o seletor dela é um AppRoot. Então, toda vez que eu quiser chamar essa página principal, ou esse componente principal, que é esse componente App, é só eu colocar AppRoot em qualquer página que eu insiro, ele será, então, chamado e apresentado. Então, vamos lá. E aí